Fala família VPP, uma boa tarde a todos e mais um edital na praça. Saiu o edital da PMPE com 2.400 vagas para soldado. Você pediu e está aí o edital e agora para cima do Instituto AACP. É isso mesmo, vamos com tudo e de uma forma rápida e simples, vamos fazer aqui uma análise do edital com as principais informações. Já deixo aqui para você de antemão que você tem que ler o edital do início ao fim, não pular nenhuma linha, só que aqui a gente vai passar para você de uma forma muito tranquila as principais informações do edital. Mas lembrando, você tem que ler o edital do início ao fim, beleza? Não deixe de ler o edital. E claro, vamos dar aquela palhinha marota do que cai de raciocínio lógico, um tema muito importante que vai fazer todo o diferencial nessa prova. Você tem que gabaritar raciocínio lógico para garantir a sua vaga. E nós estamos aqui para isso, para te ajudar a gabaritar RNM. Então, vamos lá. Informações preliminares sobre o concurso. Vamos lá, para cima deles. Cuchilô, Caximbucay. Concurso Soldado PM. Vamos lá, está tudo aqui mastigadinho para você. 2.400 vagas, está legal? Escolaridade nível médio. A banca organizadora do concurso é o Instituto AOCP, uma banca muito tranquila. Remuneração, quase 3.500 reais, um salário muito significativo. Inscrições, IPC, data das inscrições, você não pode perder. Vai do dia 13 de 11 de 2023 a 13 de 12 de 2023. Taxa de inscrição, 180 reais. E, prova objetiva, data da prova objetiva, dia 28 de janeiro. Então, dá para a gente fechar esse conteúdo tranquilamente. Daqui a pouco eu vou falar o que cai de raciocínio lógico para você. Agora, vamos lá, complementando aqui com algumas informações que eu anotei aqui para vocês, que é muito importante que você tenha conhecimento. Vamos lá. As etapas do concurso. Vamos lá. Primeira etapa, prova objetiva mais redação. A prova objetiva vale 60 pontos, né? 60 questões, 60 pontos. E essa prova é dividida em três blocos. Olha que interessante. Bloco 1, língua portuguesa e história de Pernambuco, 10 questões cada. Bloco 2, raciocínio lógico e informática, 10 questões cada, 20 questões, mais 20 questões. E bloco 3, direito constitucional e direitos humanos e leis extravagantes, 10 questões cada, totalizando 20 questões. Então, se você somar todos os blocos, vai dar aí 60 questões, vai dar o total de 60 pontos. Porque cada questão tem peso 1, beleza? E a redação, ela vale 40 pontos, tá? IPC, importante pra caramba. Para você ser aprovado, eu anotei aqui, tem que obter no mínimo 30% do total de pontos de cada bloco. Então, não adianta mais aquela coisa de você ser bom só numa matéria, né? Tem que estudar um pouquinho de cada coisa. Não zerar nenhuma área do conhecimento. Você também não pode zerar, olha só. E obter no mínimo 30% da pontuação geral. Então, cara, não tem ideia. Tem que estudar, senão você não vai passar. Você vai se estrepar aí com o Instituto OACP. Então, a primeira etapa é a prova objetiva, mas a redação. Aí, quais seriam as outras etapas? Exame médico, exame de aptidão física, avaliação psicológica e a investigação social, tá? Cuidado com o exame médico e com o exame físico. Galera que está fora do peso aí, IPC, importante pra caramba. Já começa a procurar aí devagarinho, dá uma caminhada, procura aí um personal, tá? Porque isso reprova e reprova muito, tá? Principalmente a parte de aptidão física. Porque eu dei uma olhadinha aqui no edital, tem barra e tem natação, cara. Então, isso vai pegar e vai reprovar muita gente, tá legal? Beleza? Então, cuidado com isso. Cuidado com isso, tá legal? Beleza? Cuidado com isso. Quem avisa, amigo, é. Então, dá uma olhadinha nisso pra você não ficar reprovado nem no exame médico e nem no exame de aptidão física. Tá? Requisitos importantes, né? Aquela lance da questão da idade que vários alunos perguntam, né? Idade mínima, 18 e idade máxima, 30 anos na data da inscrição. Tá legal? Então, aqui não tem ideia. Ah, Marcão, tenho 32, depois eu vou pra justiça. Beleza. Tá? Mas tá escrito aqui no edital. No mínimo 18, no máximo 30 na data da inscrição. CNHB, padrão de concursos na área policial, né? Altura, 165 pra homens e 1,60 pra mulheres. Legal? Tem a questão da quantidade de redações que serão corrigidas. Aí você dá uma olhadinha no edital, né? Lembra do início? Né? Sem querer, querer corococó. Tem que ler do início ao fim. Então, aqui eu tô te dando aqui as informações mais importantes. Tá? Aí você vai ler o edital e você vai ver o quantitativo. Legal? Então, essas seriam as informações preliminares do concurso. E vamos lá. Seguindo aqui com a vida, ó. Pra cima deles, ó. Vamos lá. Agora, focando na parte de raciocínio lógico. Mas antes, né? De saber o que cai de raciocínio lógico, lembre-se que você não pode continuar estudando pelo jeito errado, com o método tradicional, que você estudou a vida toda. Né? Que te ensina toda a teoria e não foca no que você precisa pra passar no concurso mais rápido. Tá legal? Afinal, tá aqui, ó. Serão 10 questões de raciocínio lógico na prova que vão decidir. Você sabe, né? Que a área de exatas é o que decide, né? E vão decidir quem vai passar e quem vai esperar o próximo concurso pra tentar a sorte. Mas, Marcão, de boa, o que eu preciso pra passar no concurso mais rápido? O que você não precisa é do jeito tradicional. Mas faz uma coisa. Fica até o final desse vídeo, que eu vou te mostrar o que você precisa. Agora, chegou a hora do raciocínio lógico. Desvendando o que cai de raciocínio lógico no edital da PMPA. Vamos lá. Raciocínio lógico. Deixa eu pegar aqui a minha canetinha. Vamos lá. Sem quiri-quiri corococó. Item 1, item 2 e item 3, você tem obrigação de gabaritar. Porque é a parte da lógica sentencial. A lógica das proposições. Aí, o que envolve isso daí? Vai cair tabela verdade, conceito de proposições, conceito de proposições, equivalências, negações, negação do todo, negação do nenhum, diagramas lógicos. Então, toda aquela parte da lógica sentencial ali, cara, você tem que dominar. Você tem que gabaritar. Porque essa parte vai cair e a maioria dos alunos acerta. Tá legal? Lógica de argumentação. Então, toda aquela parte da lógica proposicional está envolvida ali no item 1, no item 2 e no item 3. O item 4, eu vou pintar até de outra cor. Tá? Porque é o diferencial. Tá legal? É o diferencial da prova. É o que vai decidir. Tá? O item 4 seria a parte de análise combinatória e probabilidade. Né? Questõezinhas de arranjo, permutação, combinação, cálculo com probabilidade. Aqui ele pode botar uma questãozinha de probabilidade com a ideia de conjuntos. Aí você vai pedir anulação, mas não vai anular. Ó, tive uma visão. Então, tudo isso, né? A gente vai abordar lá no nosso curso, que eu vou falar daqui a pouco pra você. Então, qual é a minha análise desse edital? Muito tranquilo. Se você estudar pelo jeito certo, seguir o método MPP, cara, dá pra gente gabaritar essa prova. Em relação ao edital anterior, caraca, muito melhor. Aquela banca maluca aí, a UPI, né? Sempre anulava uma questão. Né? O edital nada com nada. Pô, juros simples, juros compostos, um monte de questões de função. Então, agora, tá muito mais light, tá muito mais tranquilo. Beleza? Legal? Então, aqui, essa parte de raciocínio lógico, dá pra gente gabaritar de boa. Marcão, beleza. Deu pra entender, de uma forma muito tranquila, o edital. Mas, vamos lá. Mas, o que eu preciso pra passar no concurso mais rápido? Vamos lá, família. O que você precisa é da tríade do método MPP. Mas, Marcão, o que é a tríade do método MPP? Vamos lá. São três simples técnicas que regem o nosso método. Tá aqui, ó. Que regem o nosso método. E te ensinam como sair do zero e gabaritar raciocínio lógico, tá? Saiu errado aqui, ó. Raciocínio lógico. Do Instituto OACP na PMPE, mesmo que você não tenha base, ou tenha o quê? Bloqueio. O método é para todos. E pra mostrar pra você que eu tô falando a verdade, dos inúmeros relatos que nós temos da PMPE, sem falsa modéstia, de dez alunos aprovados no último concurso, cara, pelo menos, no mínimo, oito saíram daqui. E um desses alunos, né? E dois desses alunos estão aqui, ó. O primeiro deles é o Diego. Olha o que o Diego mandou pra gente, ó. Queria agradecer aos professores Marcão e Renato pelo belo trabalho que vocês fazem em suas aulas. Tenho muita dificuldade em matemática, mas, através das suas aulas, consegui fazer sete na prova da PM, sem contar com uma que marquei errado no gabarito. Fui com muito medo, mas, vendo as questões que vocês dizem, a luz chegou. Fui lembrando, vi com vocês, e aí foi só alegria. Parabéns a vocês. Continuem trazendo luz para a matemática, pois estão ajudando muita gente. Valeu. Diego Lima, aluno do grupo dos 5%. Outro relato é do Alexsandro. Ainda estou, ainda estou emocionado com o resultado na PMPE de 2018. Pô, fechei matemática. Eu ia desistir de fazer, porque não estava conseguindo assimilar. Estava desanimado. Até que um amigo falou do MPP. É o boca a boca, né? Acertei todas de matemática e estou com uma nota alta no concurso. Super feliz. Obrigado aos professores do MPP. Alexsandro, aluno do grupo dos 5%. Mas isso, sinceramente, só foi possível por causa da nossa metodologia, por causa da tríade do método do MPP. Por isso que eles acertaram as questões. Por causa da nossa metodologia, por causa das três simples técnicas. cada uma delas tem uma função dentro do método. E eu vou falar agora rapidamente para vocês. É isso que nós ensinamos para os nossos alunos. Ó, primeira técnica é o método dos 50 ou método das marcações. Para que que serve a primeira técnica? Com a primeira técnica você vai aprender a interpretar as questões. Então, de cara, dentro do nosso curso, nós já quebramos essa objeção. A primeira coisa que você vai aprender é interpretar. Então, através do método dos 50 você vai aprender a interpretar. E você interpretando as questões de forma correta, você já tem aí metade da prova, metade do exercício, perdão. Você já tem aí metade da questão. Então, isso já vai agilizando ali a execução do exercício. Por quê? Só com a primeira técnica você já tem a metade da questão. Então, o primeiro passo é interpretar. Qual seria o segundo passo? Resolver. Aí entra em cena a segunda técnica, que é a técnica R. Então, através da técnica R, no nosso curso da PMPE, você vai aprender a forma correta de se resolver cada tipo de questão. Qual macete você deve utilizar. Você vai aprender ali, resumindo a parada, as malandragens de prova, que vai fazer você ficar na frente da concorrência, que vai fazer você romper de vez com esse jeito tradicional, que te ensina toda a teoria, só que não te ensina o mais importante, que é o diferencial, o bizu, o macete, o mané, nega tudo e inverte. Não te ensina ali as técnicas de resolução. Então, tudo isso você vai aprender com a técnica R. Estudar, revisar e exercitar. Estudar, revisar e exercitar. Então, de tanto você aplicar esse processo de aprendizagem, num curto prazo de tempo, você já vai estar acertando 80% ou mais das questões. E a terceira técnica, que é muito importante, é a técnica 20-80. O nosso diferencial. Aprender mais na prática do que na teoria. Dentro do nosso curso, você vai encontrar isso aqui, 20% de teoria e 80% de exercício. e você seguindo as três técnicas, você vai chegar no seu maior objetivo, que é a sua aprovação. Legal? Então, essa é a nossa metodologia. Isso vai fazer você aprender o raciocínio lógico de forma mais rápida. Legal? Agora que você já conhece a nossa metodologia, vamos aplicar e aprender em um exercício do Instituto OACP. Vamos lá, vamos ver como se aplica o método dentro das questões. Então, a primeira coisa que você vai fazer no exercício, vamos lá, é interpretar. Primeiro você interpreta, depois você resolve. E para interpretar, nós utilizamos a primeira técnica do método MPP, que é o método 250 ou método das marcações. E a primeira técnica, ela funciona assim, repete aí na sua casa. sublinhar para interpretar. Repetindo, sublinhar para interpretar. Método 250 neles, ó. Vamos lá, assinale a alternativa que apresenta uma sentença logicamente equivalente à sentença. Ó, se Beatriz for promovida, então Ana será demitida. Então, já identificamos, né, essa é a ideia da primeira técnica. Já identificamos, né, qual é o assunto. Analisando aqui a questão, interpretando, ficou muito claro para a gente que é uma questão de equivalência lógica do conectivo sem então. Então, a primeira técnica é para isso, é para identificar. Já identificamos que é uma questão de equivalência lógica do conectivo sem então. interpretou, resolve, sem quiri-quiri, corococó, interpretou, resolve. Aí entra a segunda técnica, a técnica R. Através da segunda técnica que você vai aprender a malandragem. Pô, qual é o bizu para resolver uma questão de equivalência lógica? Qual é o mantra MPP? O que já vem na cabeça do aluno MPP? Pô, equivalência lógica do sem então. O que já vem na cabeça do aluno MPP? Pô, temos duas. Temos a equivalência a um e temos a equivalência a dois. Então, com muito treinamento, isso já entra na tua cabeça, já fica ali na tua cabeça. Equivalência lógica do sem então. Temos duas. Equivalência a um. Mantenha o sem então na frase. Nega tudo e depois, ó, inverte. Equivalência a dois. Troca o sem então pelo ou. Bota o Neymar para jogar. Nega a primeira ou mantém a segunda. Ou é a primeira ou é a segunda. Então, a gente vai sempre na primeira. É uma tentativa. A gente vai sempre na primeira. Equivalência a primeira. Mantém o sem então. Nega tudo e depois inverte. Então, negando tudo. Beatriz for promovida. Beatriz não será promovida. Ana será demitida. Ana não for demitida. Não será demitida. Então, negou tudo. Então, primeira etapa, ok. Nega tudo. Só que para ser equivalente não basta só negar. Tem que negar e inverter. Nega tudo e inverte. Então, negando e invertendo, como ficaria? se Ana não for demitida, então Ana não será promovida. Tem isso nas alternativas? Tem. Qual é o nosso gabarito? Letra D. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Legal? Então, método MPP é isso daí. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Se você quer aprender mais macetes iguais a esse, saiba o edital, matricule-se agora mesmo no nosso curso. Por quê? Olha o que nós oferecemos para você no nosso curso. Você vai levar um curso de matemática básica, um curso de raciocínio lógico, um curso de língua portuguesa, suporte tira dúvida do aluno e mais quatro bônus exclusivos. Legal? Quais seriam esses bônus? um e-book de raciocínio lógico, um curso de exercícios focado na banca OACP, um curso de exercícios de língua portuguesa à banca OACP e um cronograma de estudos. Lembrando, aqui você está levando dois cursos em um só. Você está levando um curso de língua portuguesa também. Tá legal? Então, é a quantia de padaria. Se somarmos tudo, todos os valores, realmente, seu curso sairia por mais de mil reais. Mas hoje, você vai levar um descontaço. Você vai levar tudo isso por apenas 12 de 33,76 ou 327 à vista. Tá legal? No Pix. Então, lembrando, você está levando aqui dois cursos pelo preço de um só. Legal? Agora é com você. aqui na descrição do vídeo. Aqui na descrição do vídeo já deixamos o link do curso, nossas redes sociais e nossos telefones de contato. Então, se você tiver alguma dúvida, é só falar com a gente. Beleza? E aqui é uma frase, um lembretezinho para você entender de uma vez que é através da educação que você vai mudar a sua vida. Não é um gasto, é um investimento. lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Insista, insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Tamo junto. Abraço. Valeu.